Bom dia pessoal, hoje eu tô aqui na feira do Amarada pessoal A última feira do ano aí né, dia 31 de dezembro de 2023 Desejar aí paz e saúde pra todos vocês que se acompanham aí Mostrando o movimento, tá feito de manhãzinha, tem muita gente chegando aí Os arros tá chegando aí pro estacionamento Fazer a pesquisa do gado, as negros, dos bode pra vocês E agradecer o amigo a Deus pessoal, sempre me ajudando aí Se não fosse você não tava gravando mais A amiga Luísa, sempre me ajudando também E Ivone também pessoal, deixa um forte abraço aí A Ivone e a família dela E sempre tá ajudando aí, só tenho a agradecer né E agradecer também a Thaís, a Seu Tota Da cidade de Guilmoê, o Pernambu A Tags, o Fideg, sempre me ajudando Só tenho a agradecer né E ao amigo Grevis também pessoal Amigo Grevis aí, vem ajudando aí Só tenho a agradecer aí Fazer a pesquisa do gado aí E agradecer a todos vocês aí, vem me acompanhando Vem me ajudando, vem me apoiando E... Não tem nenhum ano em frente né Essa garrotadinha aí minha fera 1450 1450, tudo firme Tudo firme aí, 1450 Isso é uma boa A garrotada boa aí pra recolher Tudo firme, 1450 Veja, olha a idade aí Boa de primeira Tem um contato pra deixar só na friga Só na friga né Tem outra boa aí também Essa outra Tudo macho aí, é bom pra engorda Deixa eu seguir pro outro aí pessoal Pra mostrar pra vocês aí Na friga do Amarada 1450, tudo firme Boa, né Agarrotadinha boa Deixa eu seguir pra essa outra aí pessoal Outra boa aí Uma pra transa aí Uma é essa garrotada A 2400 2400 tá pedida pessoal Boa Boa de primeira 2400 era toda 2400 era toda Mas boa Tem outros aí? Tem outros? Tem 12 né 12 É 2400 E tá pedindo aí Toda Um pro outro aí Era toda Pra ter um só é mais Pra ter um só é mais Aí boa Boa de primeira E na friga do Amarada Eu sei que é outra bicho bom pessoal Deixa eu seguir aí E avisar também pra vocês pessoal Eu não fui mais pra friga do Moeiro E já três anos gravando Ninguém dá um centavo pra Ajudar Não sei se eu tô aqui Se tá ajudando né Deixa eu perguntar o preço O preço é O preço é o binário mesmo né Pronto O preço é o binário mesmo pessoal É deixar o preço não O preço é o binário mesmo É Deixa eu seguir aí Tem outro Ah Do menino Veja aí Olha pra tá Negociando aí Ele tá aí Negociar O meu patrão Deixa eu ver se ele vai dizer o preço Ele tá negociando aí Bizerada boa Deixa eu ir negociar Deixa eu ir negociar Manda um Tá vindo três Tá vindo três Deixa eu ir negociar Não vou atrapalhar muito aqui não Deixa eu seguir Pra seu Tá Pra daí eu seguir pro amigo Arguinho aqui Arguinho do gado Bom dia Arguinho Aí Vamos pegar a rotadinha Arguinho A parte de mil e três e cinquenta né Deixa eu contar aí Arguinho Pra quem tiver interessado Nove 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 Vinte e quatro Vinte e quatro Zero quatro Zero quatro Cinquenta e dois Arguinho do gado Pessoal Se tiver interessado Negociar É só você ligar Pra negociar Olha aí Não tem preço aí E o gado bom aí Pra você comprar e negociar Veja aí A partir de mil e quatrocentos Quatrocentos Você já compra ele aí A pedida né Vai ter o preço aí Pra você negociar Veja aí Qual é o preço desse pintadinho aqui Arguinho aí Aí tem preço Menor preço aqui da feira aí Deixa eu ir pegar e mostrar o movimento da feira pra vocês Pessoal O movimento da feira pessoal Tá começando agora Vocês podem ver aí O povo tá começando a chegar agora né O movimento da feira Hoje tem menos gente pessoal Feira de ano de Natal Deu mais fraco Um pouquinho né Não sei se pode ver Deu menos bicho Ano de Natal Menos bicho E também pessoal Eu ia avisar pra vocês Eu não tô indo para o Moigo Maio E a pessoa gravar três anos Chega o final do ano Ninguém já não ajudará O povo já não gosta de ajudar Só que não ajudará É seu totas E nem Ferranti não é Ele é um inscrito Eu tô fazendo a propaganda Do Paulo Ferranti E o Ferranti Passando todo dia Não ajuda Não ajuda um centavo Não ajuda com nada Aí pra mim Não pensa aí Eu gasto 15 reais de gasolina E nos vídeos Saem 4, 5 reais Um vídeo Eu gravo lá Aí eu vou deixar 2024 E o Moigo Eu não vou gravar mais Só vou gravar Se eles ajudaram Na gasolina Se não ajudar Eu não vou mais não Deixa eu seguir aí Tô só Olhando pra vocês Avisando Algumas pessoas Não tá vindo para o Moigo Maio As disso Ninguém É ajudar os fegantes Não vai adiantar A pessoa que estiver Fazendo propaganda Pros outros Sem Ninguém é nada Já não ajuda em nada Chega o final do ano Ninguém ajuda Deixa eu seguir Na pesquisa Mostrando pra vocês E baixa Normalmente tá a fega Eu vou seguir aí Na feira do bode Fazendo a pesquisa Do bode Agradecer ao amigo Também Você tá ajudando O amigo Josivaldo Sagadinho Bom dia Osvaldo Tudo bom Osvaldo Olha o preço de bode 100 reais 100 reais São reprodutor aí 100 reais Ele tá pedindo aí Bode reprodutor 100 reais O amigo Josivaldo Só tenho a agradecer a ele Por a ajuda E ter me dado aí Durante o ano Todinho aí Você tá ajudando Obrigado Ele já fez um novo Senhor Josivaldo Pra sua família Sua esposa Pra todos Obrigado Falei pro apoio E seguir E frente Segui 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 Pra apoiada Tem uma apoiadinha Da minha Minha feguinha Bom dia Minha feguinha Onde tá essa apoiadinha Minha feguinha Aí A apoiadinha boa aí Minha feguinha Aí A partir de 200 A partir de 200 A partir de 200 E esses menorzinhos aí A partir de 180 180 A partir de 150 A partir de 150 E hoje A partir de 150 Só na fila do camarada Hoje A partir de 200 Você chegando Você negocia Você compra coisa boa Aqui hoje Deixa eu mostrar Pra vocês Deixa eu seguir Aqui A oveada boa Aqui É bom Aqui As negão Corre Deixa eu ver Se eu acho O dono Desse Desse Borrego Borregão Bom na medida É seu Mano patrante Borregão Tapina Conte negra Mil reais É É jeitoso Pessoal Mil reais Veja aí Apa de revista E gorda Pra você reproduzir Aí Mil reais A pedida Segui Segui Mostrar o maior Da figa Pra vocês Os preços Da imagem Eu já arrumei o dinheiro Da cascara Azaldinha Mestice de boezinho Azaldinha Quantos dois meu patrão? Seis sete Seis sete Dois mestices de boezinho É bom Apadinho 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 No grau Preço Preço Deixa eu seguir Tem um ar negão Bonito Aqui Bom patrão É bom Bom de primeira Só o mel Aí Seis cento Seis cento Seis cento Seis cento Tá gordo É bom Bom de primeira Seis cento Seis cento Na figa Uma gaga Bom desse jeito Deixa eu seguir Mostrar o maior Da figa Pra vocês Seguindo a pesquisa Seguindo a pesquisa Mostrando aqui Pra vocês Estar bem Movimentado Pode dar um bom danado Por regalo Né Boa Apenas paridinha Apenas paridinha Apenas paridinha Onde era? Seis cento Seis cento Apenas paridinha Me tá negociando Eu deixei negociar Deixa eu pegar Aqui Bode Ó Dos treinos Meu patrão 500 500 e reais Dos treinos Três bodins Pra regra 500 e reais Abre o minuto Não sei se paga Deixa eu mostrar e o movimento. Uma borregadinha aqui, ó. Quanto é essa borregadinha, meu patrão? A 250? A 250 reais é a unidade, né? A 250 reais é a unidade aí, ó. Da borregadinha. Tem outra boa ali também, ó. Essa sua tá, ó, meu patrão? A partir de 400, né, borregadinha, paredinha. A partir de 400, paredinha, né? Coisa boa, pessoal, aí. Deixa eu ver, coisa boa. Paredinha. Só você comparecer pra negociar os meninos aí, ó. Esse aqui é o camarada. É isso aí, valeu, obrigado aí. Deixa eu seguir, seguir aqui na pesquisa. Bota no meio. Tá negociando aqui. Tá bem movimentado hoje, hein? Tá apertado, não dá pra andar muito, né? A abrinha ali também. A gente tá negociando aqui, ó. Tá oxado pra andar. Olha, patrão. Beleza? Tudo bom, né? Segui. Na pesquisa, abrinha aqui, ó. Tá abrindo, ó, meu patrão. Tudo bom, meu patrão? Que mapagem, né? Deixa eu seguir aqui, ó. Deixa eu ver, o que ele tá abrindo. Tá abrindo, meu patrão? Sete cento. Sete cento, pague dinheiro. Sete cento reais. Pague dinheiro. Tá abrindo, ó de bom aí, ó. Onde já vai passando? Ele já foi um pra já, ele já vai passando. Deixa eu mostrar as negadas do amigo ali. Deixa eu seguir aqui frente. Segui em frente, vou mostrar uns bordão pra você. Esses bordas, meu patrão, tá abrindo a um. A parte 220, né? A parte 220. Vem passar na botira aí, pô. Ó, dando uma ponta bonita aí. Tem um aqui também. Tá no rosto, né? Deixa eu seguir aqui com o amigo... Com o amigo Valma. Com o amigo Valma. Olá, Valma. Bom dia, Valma. E aí, Valma? Como é que é seu velhado? E aí, outro? Beleza? O menorzinho é a partir de 200. O menorzinho é a partir de 200, tá, Valma? A partir de 200 já ampla, né? A partir de 200 já ampla. O amigo Valma, ia. Deixa eu ver. Só o bom, hein? Só o figueiro, mano. A partir de 200 já ampla. O amigo Valma aí. Deixa eu seguir. A borregada aí, ó. Borregada boa. A borregada ali, tu fala aí, é boa. Comprei duas. Deixa eu ver aí. Como é essa borregada, meu patrão? A 250. A 250. A solteira, né? A solteira, né? A espagueira é uma coisinha, né? A espagueira é 300 reais aí. A solteira é 250. Agora é com raça. E aí, ó. Deixa eu seguir aí, pessoal. Vamos dar uma bonita aí também. Tá pedindo? Onde tem, meu patrão? Eu pego aqui na filha. Comprou? 700. Ah, só no preço 700. Você comprou pra reprodução? Foi. Não, foi eu vender lá. Pra vender. Ah, tá certo. Aí tá certo. Ah, é bonito, bichão. Moço tem raça. É um bichão bom de raça aí, pra ter raça boa aí. Valeu. Obrigado aí, meu patrão. Deixa eu seguir. O amigo Zé Pro... Opa, ia. O amigo Zé Pro... Vai levar pra levar pra levar pra levar pra levar pra levar pra levar. Diga, meu patrão Zé Pro... Ó, ó. Ó, aí, ó. É, tá a última feira do ano. É a última feira do ano. Graças a Deus, né? Graças a Deus, ó. Olha a lembrança louca, dono da forçada de vizervo, meu amigo. Estava com ele ontem lá. Estava? Estava com o louro. A fita faturou eu, né? Na forçada, né? É, na forçada de louro. É, quem que gosta da forçada, estava com ele. Ah, tem esse burreguinho aqui. Ó, burreguinha. É, 250. A partir de 150 tem borreguinha aqui. A partir de 150 aí, né, hoje. Os amigos Zé Proop, promoção. Promoção? A partir de 150 tem essas borreguinhas. Promoção o Zé Proop hoje, né, Zé? Diga lá, Macau. E eu quero. É isso aí. E tchau. Tá bom, Matrão. E tentam. Vamos dar algum abraço aí, amigo, você? Amigo é meu amigo demais. E aí, patrão, deixa eu seguir aí. E aí, você vai pra Intermaracado, vai? Vai, a gente vai, com certeza. Com certeza. Hoje eu não vou, não, eu vou. Hoje eu segui aqui pra ir na frente. Segue aqui na frente, pessoal. Segue na frente aí. E hoje tem um sorrindo bom aí, ó. O amigo Betinho aí, ó. Bom de primeira aí, ó. Bom de horidade, né, Betinho? Na hora, é a 16 contas. A 16 reais, né, Betinho? É, a promoçãozinha que eu tô fazendo, tô acabando já. 16 reais, só coisa boa, só topo. É. Sessão de suíno hoje, Betinho? Isso aí eu trouxe três. Sessão de 60 quilos de suíno. Já tá acabando já, graças a Deus. Já tô acabando já. Que hora é, que hora é? É cedo ainda, vai dar seis horas ainda. Ó, seis horas, já tô acabando. Ô, Betinho, e esses pezinhos? Os pezinhos a 2,50. A 2,50 é a unidade dos pezinhos do suíno. O sarapaté é até o que o sarapaté é. 10 reais de sarapaté. É promoção mesmo. É o lugar mais barato que eu já vi. É por um galinha de granja. A 10, a 12 reais. A 12 reais, Betinho. É, galinha de granja, a 12 reais. Chega pra cá, meu pô. E tem a rabada aí ainda, Betinho? É rabada. A 5 reais a rabada. Aí, ó. Frango de granja aqui, ó. É promoção e... Olha o cuidado. Vai, Betinho, obrigado aí. Vai ser pra que você tá por aí. Tá novo. Deixa eu seguir aí, ó. E eu sei, ontem de tudo, pessoal. Uma banana, de tudo você encontra aí, ó. Deixa eu seguir aí, pessoal. Pra fazer a pesquisa do resto da árvore. Opa, tudo bom, né? Segui aí com os amigas aí. O Bodinho fresquinho. É isso aí. Tá copando o Bodinho aí? Toma da Ceasa. Toma da Ceasa. Toma da Ceasa. Tudo de Recife aí, né? É, olha aí, camarada aí. Bebida e tá a feira aqui. Tem um proguerinho Figueira aí. Vamos botar o Bodinho aí, meu filho. É, acho que tá. 30 reais aí, ó. Bodinho de qualidade. Primeira de gosto. Tem um suíno também. E o suíno tá onde? 16 reais. 16 reais o suíno aí, ó. Tem um bode de suíno. Os meninos tá pegados aí das Ceasa aí. Deixa eles aí. Vamos comprar a arninha dele aí. Deixa eu seguir aí, ó. Mostrar pra vocês. Tem bolo, tem eixo. E tudo de você. Onde tá o eixo, meu patrão? 30 reais. 30 reais aí, ó. E aí, que coisa? 5. 25. 25. Preço, olha, tem a fézinha aí, ó. E tudo de vocês, conta. E tem mais? E abo. E abo, meu patrão? E abo, um preço. E abo, um preço aí, ó. Veja aí, ó. Só, olha, banana. Não tá a palma da banana? Justo por cima. Promoção aqui. Seguindo aí pra arma do suíno aí, ó. Mais suíno. Olha, meu patrão. Vem, meu patrão. Bom dia. Como tá o suíno hoje? Tá 16,99. 16,99. Só coisa boa aí, ó. Só top. E o preço é 24,99. 23,99 aí. Tudo da promoção, né? Tudo da promoção, né? Só coisa top aí, ó. Aí eu falo sempre também. Vem comprar, vem negociar. Tem feijão verde aí também. E aí, meu patrão? Tá gostando da feira? Boa de regra, né? Boa de primeira, né? É a última do ano, né? É a última do ano. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Seguir aí frente. Aí tem o Aldinho do Domingo Nido. A fézinho. Valeu, meu patrão. Obrigado aí. Aí, tá aí aproveitando. Aldinho do pano. A fézinho. Bora. Seguir aí com uva. Tem uva aqui na frente. E de tudo você entra. Tem uma meduíma. Aqui, ó. Encontrei o irmão Fábio aqui. É isso aí. E aí, meu patrão? Conta a meduíma. Doze reais o quilo. Doze reais o frio aí, ó. E o ovo? Doze reais a bandeja. O ovo. Tem preço olhidado, né? Esse aí, ó. Tem o bolo também, ó. Bolo. A fé tem de tudo você encontrar. Tem o queijo, o quailho. Tem o ovo, a poeira aí, a olhidade. A um real a unidade. Tem o mel de abeia. Como tá o mel da abeia? Quarenta reais o quilo. Eijo, o quilo. Inze reais. Trinta e cinco de manteiga. Trinta e cinco de manteiga. E é só coisa boa. Tem um guetinho aí também. Quatro reais o litro, guetinho. Não é isso? É. Quatro reais. Só aí, ó. Deixa eu seguir. Deixa eu seguir aí. Mostrando pra vocês aqui. É o movimento da feira, né? Movimento da feira. Você tá aí reunido. Isso aí. Vou encerrar aí, ó. Vou agradecer a todos vocês. E aí, ó. Obrigado.